Quando eu falar a quilometragem desta Hilux, desta SW4 aqui, você vai ficar espantado. Olha a carboneta, olha isso aqui. Essa daqui, olha lá. Olha. Olha. Se bem que, quando eu falar quilometragem, você vai falar, nossa, até que estava razoável. E esse coletor aqui, ele tem um agravante nele. Ele está com vazamento aqui no diafago, olha só. E esse vazamento não sai. Porque é nesse retentorzinho aqui, olha. E não tem para trocar esse retentor. E ele é montado junto com a peça, olha lá. Então, senhores e senhores, eu acredito que este coletor está condenado. Infelizmente. Quando eu falar para vocês a quilometragem desta caminhonete, vocês ficarão abismados. Olha aqui. E eu diria abismados positivamente. Quer saber a quilometragem dela? Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Oi. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA. O seu canal de caminhonetes. Clácia. Sim. O seu canal preferido. O seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. E neste nosso inscrito do Guiânia aqui. Grande momento. Grande momento. Mais um inscrito. Garrapo na orelha. Que viajou por volta de 1.500 km. De Goiânia a Sinop. 1.400. 1.500 km. Para fazer a revisão brutal. Senhoras e senhores. Eu vou falar a quilometragem deste caminhonete só no final. Só no final. Porque eu não acredito. Enquanto eu não falo a quilometragem dela. Você vai olhando o vídeo. Vai fazer uma avaliação do que você está vendo. Escreva nos comentários aí. A quilometragem que você acha que está nessa caminhonete. Você vai ficar espantado quando descobrir a quilometragem dela. Você ficará espantado. Duvida? Então assiste-se até o final comigo. Mas antes. Vamos lá. Conferir como é que está. Certamente que sim. SW4 2008. Sombramente preta. Vai fazer a revisão pacote águia. Que vocês tanto amam. A revisão protocolo águia. Que é. Descarbonização. Limpeza de tanque. Câmbio automático. E mais algumas outras coisas que a gente identificou. Como eu disse para vocês. É impressionante a quilometragem dessa caminhonete. E eu vou dizer para vocês o seguinte. É a quilometragem mais alta. De caminhonete de inscrito. É a mais alta. Caímos da caminhonete. Quando ele chegou. Quando eu cheguei. Ele já estava aqui. A caminhonete está até no elevador hoje de manhã. Olhei assim para ela. Vi a placa de Goiânia né. Vi a placa de Goiânia. E falei ó. Essa placa era style né. Senhoras e senhores. Essa placa é style. Agora essa nova placa lá. Está escrito só Brasil. Você nunca sabe. Da onde vem a caminhonete. Da onde. De qual cidade que ela é. Mas enfim. Legal. Quando ela chegou. Eu falei. Essa caminhonete aí. Olhando para ela assim. O alinhamento dessas portas. O alinhamento da tampa traseira. Essas. As lanternas. A placa. A placa também está originalzona. De boa qualidade a placa. Tudo isso. São indícios de evidências. Já falei para vocês olharem. Veículos que vocês pretendem comprar. Eu falei. Essa caminhonete aí. Está com uns. 280. 300 mil quilômetros. Eu imaginei. Pelo ano. Inclusive. Vocês viram. Que legal né. O ano dela é a placa. O ano é a placa. Eu falei. Essa caminhonete tem uns. Uns. 300 mil quilômetros. Quando. O nosso escrito falou. Eu não acreditei. Senhoras e senhores. Eu não acreditei. E aqui. Ele mesmo. O filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Garrado na orelha. Fazendo aqui. Senhoras e senhores. Esse serviço. Nessa tampa aqui. Na tampa não. De descarbonização. Vamos ver alguns serviços. Certo. Algum outro serviço vai ser feito. Ele. Olha só. Ele comentou com a gente aqui. Aqui. Que ele levou em vários locais. Para fazer a troca do óleo do câmbio automático. E todo mundo falava que ela. Não mexe que trava. Não mexe que trava. Até que um cara. Fez a troca. Fez a diálise. Verdade. Na máquina. Mas não trocou filtro. E nem imã. Ele também já ficou de lado. E falou. Vou lá na águia fazer. Aí a gente vai fazer aqui. A troca do óleo do câmbio automático. Protocolo águia. Ima. Filtro. Tudo. Beleza. Então tá aqui ó. Nota 10 né. Nota 10. Menino chinês. Agarrado na orelha. Vai fazer a desmontagem ali. Eu quero que vocês olhem esse motor. Vamos lá. Deixa eu ficar do lado de cá. Que a luz do menino chinês. Tá muito forte. Essa luz do menino chinês. Isso menino. Muito obrigado. Não menino de ouro. Não menino de ouro. Olha aqui senhor senão. Vamos. Eu quero que vocês prestem atenção. Nesse motor aqui. Pessoal no último sábado. Perguntou assim para mim. Assim Netão. Não vai lavar Netão. Eu preciso lavar. Preciso lavar Netão. Eu falei ó. Esses motores eletrônicos. É um pouco complicado. Lavar eles tá. É um pouco complicado. Mas aqui vocês vão ver o talento que vai receber. Vai receber. Nessa caminhonete. Como um todo. Vai receber. Senhoras e senhores. Estamos falando de uma viagem de 1500 quilômetros. Por volta de 1500 quilômetros. Para fazer revisão conosco. Como eu já falei. Todo esse prestígio que vocês. Nos entregam. A gente vai devolver em forma. De protocolo Águia 2.0 para vocês. É muita benção. Senhoras e senhores. Muita benção. Olha lá. Carbonização. A turbina também. Tá bem suja. A turbina. Minha chinês falou que. Acho que. Vamos. Vamos desmontar aqui. Vamos ver essa turbina. Turbina tá sob. Subjúdice. Essa turbina. E lembrando. Eu vou falar a quilometragem dela. Só no final do serviço. Só no final do vídeo. Quando eu for fazer o RTC. Aí eu mostro para vocês a quilometragem. Porque vocês vão ficar espantados. É impressionante. O KM dessa caminhonete. Show de bola. Este é o pequeno menino chinês. Filho da dona Salete. Olha aqui senhores e senhores. As peças do coletor. Então a carbonização aqui. Isso aqui é peça do bico né. Coletor não. O coletor tá aqui ó. As peças do coletor estão aqui. As peças do motor. Vamos dizer assim. Vamos lavar tudo isso aqui ó. Tudo isso aqui vai ser lavado. Para voltar para a caminhonete. Tudo será protocolizado. Olha só. Olha como é que sai. Aqui. Dada a alta quilometragem dessa caminhonete. Eu achei até razoável. Essa carbonização aqui. Netão. Fala logo a quilometragem Netão. Só vou falar no final do vídeo. Na última parte. Netão. Fala logo Netão. Não aguento mais. Mas eu vou assistir o final então. Netão. Não assiste. Que você não vai. Não faz isso. Que você não vai entender o vídeo. Olha lá. Olha isso. Olha só. Ó. Só que esse coletor aqui. Vamos ver se eu acredito que ele está condenado por causa desse vazamento aqui. com certeza. Com certeza. Certo. Vamos trocar essa mangueira aqui. Do intercooler. Que está vazando. Vamos fazer essas peças aqui ó. Vamos fazer toda a descarbonização dessas peças aqui. beleza. Senhoras senhores. Nota 10 né. Anilte. 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 Que escreveu aqui ó. Olha só. Que beleza hein. Formidável. Essa umidade em volta da tampa do tanque. Evidentina. Indica. Que temos um problema naquela avidação que a borracha da boca aqui. Tá mordida ou desgastada ou alguma coisa então já vamos trocar ela. Já vamos tirar e vou botar uma nova aqui. E aí vocês estão vendo como que o tanque sai, né? Como que ele sai Vai fazer aquela pré-lavagem externa Depois tira o módulo do tanque Lava tudo, monta tudo E volta pro veículo higienizado Ali tá o protetor ali Eu não falei aquela metade não, né? Se eu falar aquela metade sem querer da caminhonete Nessa tomada aqui, eu vou apagar depois, hein? E aí A gente vai fazer aquela limpeza E detalhes, senhoras e senhores Essa caminhonete tá usando o diesel S10 há 13 anos, certo? Há 13 anos Ela usa óleo diesel S10 E óleo 1040 semissintético Tá seguindo os protocolos do BDA Então, mas você não falou Que o caminhonete é 1.012 pra baixo Usa esse S500 Então Aí o pessoal Os produtores do S10 Dizem que o óleo S10 Você pode usar em caminhonete antiga Mas não pode usar o S500 em caminhonete moderna E como a tendência é o S500 Sumir, senhoras e senhores Vamos ter que dar um jeito Então, se dá pra usar Dá, tá usando E tá indo muito bem Obrigado esse diesel aí Beleza? Vamos lá, senhoras e senhores Vamos ter que conviver com o barulho do 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 beco de ar ali Porque Senão Não podemos perder tempo Essa caminhonete Estou espantado com essa caminhonete, senhoras e senhores Estou espantado Mas o O óleo do motor Não só o óleo do câmbio Você tá vendo aqui que ele tá meio Parece que tem água dentro Tá vendo? Tá diferente a cor Tá marrom Tá marrom Ele não tá preto Ele tá meio amarrosado, senhoras e senhores Meio Bem estranho mesmo A tonalidade Bem opaca Parece algum tipo de contaminação interna Alguma coisa Alguma coisa opaca Não é Aquele pretume de altometragem Também não tá bom Porque lembrando Foi feita uma troca de máquina Sem trocar filtro Nem nada Só a diálise Olha só como que tá É exatamente Aquela sujeira Tá solta no óleo Nossa Tá muito estranho Essa coisa Esse óleo Vamos acompanhar O milionário Ele vai tirar fora Aqui, senhoras e senhores E a gente Já acompanha Essa parte Aí Senhoras e senhores O milionário Me chamou aqui Pra mostrar Um detalhe Certo? Primeira coisa Fio de azeite Certo? Não deixar Descorrer bem Mas aqui Ele falou Olha isso aqui Tem um parafuso Aqui Um parafuso Quebrado Faltando ali E um parafuso Que não é original Daqui Então eu não sei O que fizeram Na caminhonete Nessa vida dela Se tirou Se tiraram Enfim Vamos Vamos tirar o cárter Fora E eu mostro pra vocês Beleza? Mas falou Filma aqui Vai ficar registrado Só tá faltando Um parafuso ali Quebrado E outro aqui Que não é A cabeça era diferente Senhoras e senhores Como a gente viu Durante a drenagem Olha que cor estranha Desse óleo aí Ele já foi tirado O cárter sim Eu não sei Se o inscrito Esqueceu Ou não Que as informações Senhoras e senhores Que eu falo Durante o vídeo É o cliente Que me passa O cliente Que me passa Portanto eu não sei Exatamente O que foi Que aconteceu aqui Mas que esse cárter Foi tirado Foi ó Vamos lá Vamos olhar Esse óleo Vai sair aqui Meu Deus do céu Jesus Cristo Ué Ué Não Senhoras e senhores Os ebam montou Os Os Irmãos Tudo num lugar só Gênio Gênio Gente Olha isso aqui É um gênio É um gênio Não acredito nisso Milionários Não senhoras e senhores Não pode ser Não pode ser Não acredito Que eu tô vendo Isso aqui Não acredito Ele merece um short Vou fazer um short Dessa parte agora Somente Vou fazer um short Depois eu volto gravando Após gravar o short Senhoras e senhores Tá aqui ó Os três imãs aqui Ó Um tá ali Um tá aqui Outro aqui E olha a sujeira do imã Olha isso Olha isso aqui Ele falou Que o cara não tirou o imã Tirou sim Não tem como Esses imãs Ficar amontoadinhos Um certinho Bem no quadradinho Aqui Qual seria a probabilidade De um em um milhão Desses três imãs Ficarem um em cima Do outro aqui Olha o que eu achei aqui Olha isso aqui Um pedaço de ferro Um pedaço de ferro Deixa eu limpar aqui Olha lá Ó É isso aqui Que fura meu dedo Quando eu passo A mão ali Olha aí Rapaz É por isso que eu falo Pra vocês No protocolo Águia A gente devolve A camionete Com as peças Dos seus devidos lugares Se Tiver montado errado Nesse caso aqui Não tem como Devolver do meu lugar A gente entregar Amontoado Um em cima do outro Não Temos que fazer A higienização Do protocolo Águia Aqui Foi por isso Que esse cliente Viajou mil e quinhentos Km pra vir Fazer esse serviço E devolver Os imãs Nos seus devidos lugares Fala a verdade O Zebra Tem hora Que ele se supera Né mesmo Senhoras e senhores Tem hora Que ele se supera Com tanta informação Disponível Na palma da mão Tanto vídeo Com tanto vídeo Do protocolo Águia Ensinando Como que faz Os caras Fazem uma dessas aqui Será que existe A possibilidade De ele ter colocado Esses imãs Ter parado Um em cima do outro Sozinho Não, não tem não Tem não né Milionário Não tem como Ele ter andado Não, não tem Não, podia até ficar assim Podia até ficar assim Desse jeito aqui Agora um em cima Do outro Não ia dar não Foi colocado Desse jeito mesmo O cara colocou Desse jeito Complicado hein Aqui estão eles Os filhos De Dona Salete Os dois filhos De Dona Salete Olha lá A ferramenta especial Lá Para não ficar dando Pancada na porca Lembra que eu já Mostrei para vocês Uma dessa quebrada Aí no vídeo Acho que foi até Carro de inscritos Nós mesmos Então Olha aí Quatro mãos De filhos De Dona Salete Olha eles Aí a cara Aí Caras de pão doce Vamos aqui Tempo real Sujeira aqui Vamos ver Seu senhores A sujeira Que está aí Vamos ver A tal da Toyota Esse tanque Olha só A letrinha Que eu mostrei Lá Dois Três Cinco Lembra Está escritinho Ali Olha aí É uma certa Umidade Aqui embaixo Lembra Que eu comentei Durante A avaliação Do tanque Eu falei Que deveria Essa guarnição Ali Aquela ali Essa Olha lá Cola do netrão Que vocês brilhem Aí ó Mordida Olha aí Mordida Tá vendo Seus senhores Então vocês tem que ver Quando umedeceu Ali É sinal Ou que tem algo Errado Ou encheu o tanque Demais Mas geralmente É essa guarnição Com problema Aqui ó Geralmente É isso aqui Olha aí Pode ser aceito Traz aí Olha Olha o fio De Dona Salete Um está lavando A vasilha aqui Para colocar limpo Outro já trouxe Uma limpinha de lá Esses meninos São de ouro Meu Deus São de ouro Foi tarde Olha lá Limpinha a vasilha Tá Zé Frizinho Eu tenho um Zé Frizinho O Zé Fizinho Duvidar dos filhos De Dona Salete Onde já se viu isso Achar que ele suja A vasilha Limpinha Vamos fazer a avaliação Ali do copo agora Rapaz Senhoras e senhores Eu estou abismado Com essa caminhonete Que foi mexida Nessa caminhonete Olha Ele falou que tinha limpado Ele falou que não Que não né Bom Mexeram nele Que está amassado ali Olha aqui Tem sujeira Tem Tem Zé Frizinho Tem uma sujeira Mas vamos falar a verdade Olha aí Olha aqui Pela quilometragem Essa caminhonete Eu estou achando Ela bem limpa Bem limpa mesmo Até o final desse vídeo Eu vou falar Quilometragem E vocês vão cair De costa Vocês vão cair de costa Vocês não vão acreditar A quilometragem dela Olha aí Beleza Aqui o cárter do câmbio Vocês viram Na tomada Que eu fiz aqui Os imãs estavam Montuados um em cima do outro Olha aí Que estranho Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um antes e depois Aqui Então vamos Vamos gravar agora aqui Antes Eis o protocolo águia Senhoras e senhores Está aqui os imãs Ou melhor Aqui estão os imãs Devidamente limpos Higienizados Protocolizados Olha lá Lembra a sujeira Que estava aqui E agora Eles estão Nos seus devidos lugares Olha isso Não é amontoado Do meio não Viu Zeba O Zeba Ele arruma Cada uma Senhoras e senhores Netão Eu estou vendo aqui Está meio manchado Netão Meus olhos Sensíveis E só vê essas coisas Olha Isso aqui Zebinha Ô Zebinha Isso aqui é o seguinte É mancha Do próprio alumínio Com o tempo Só dessa mancha Não tem jeito Certo E eu não vou pintar Por dentro Porque a cinta Pode soltar Com óleo E com tudo Portanto Está aqui Higienizado Protocolizado Certo Olha o cárter Por fora Olha isso aqui Olha só Olha só Olha isso E está aqui Pronto Filtro Nakamoto Já está Instalado Vamos usar cola De Vamos usar cola De cinza Certo Ó a cola aqui Essa faixa Essa faixa Que indica A cola Cinza Porque O cárter Está pintado De prata E o campo Também é cinza Certo Parafusinhos Higienizados Olha lá Lava Olha a cabeça Olha só Gente Netão Esse parafuso É novo Netão Não Esse parafuso Está protocolizado Protocolo Protocolo Águia Exilizado E aqui Estão algumas peças Da descarbonização Lembra Como estava Tudo preto Aqui Suporte do bico Mas deixa aqui No final Na hora da descarbonização A gente mostra Beleza Queria mostrar para vocês Aqui Do campo Senhoras e senhores Este é um verdadeiro Serviço Top Gun Meu Deus do céu Senhoras e senhores Olha o filho De Dona Salete O menino O pequeno samurai O samurai De borracha Meu Deus do céu O japonês elástico Pequeno samurai Enfia a mão lá dentro Meu Deus do céu Meu filho Isso é enganchar As coisas aí dentro Olha lá Meu Deus É isso Para limpar Esses tanques Desses inscritos Nosso aí Olha aí Senhoras e senhores Tem peso do tanque Protocolo Águia Sensacional Sensacional Olha aí Pequeno samurai Está agarrado na orelha Já vamos colocar Um sensor de nível DS já Senhoras e senhores Aconteceu vários Aqui Coloca Tira Aí para de marcar Então já coloca o novo E fica nota 10 Fica nota 10 Olha lá dentro Limpinho Está vendo Ele passa o pano Aí deixa pegar sol Certo Aí deixa pegar sol Para secar Depois que montar Isso aqui tudo Tem que ser bem seco Beleza Agora está limpinho Por fora também Show de bola Esse é pequeno Samurai Ah é Ele está falando aqui Você comentando Por causa disso aqui Olha aqui Ferruja Ó Aqui Não é que oxida Essa sujeira vai empregnando ali E qual que é a nossa teoria Depois que a gente desmonta E monta Essa sujeira está parada Entra ali dentro Aqui na resistência E aí para de marcar Que está parado Beleza Mas você mexeu Então vamos fazer o que Põe uma novinha Bonitinho Protocolizada Que resolve Show de bola Vamos falar Senhoras e senhores Esses filhos de Dona Salete São agarrados na orelha Olha aí O tanque já está montado Lavado Higienizado Protocolizado E eles estão agarrados Olha menino chinês Pequeno samurais Dá uma olhada aí Pequeno samurais Olha lá Já vamos levantar ele agora Serviço Então vai ser uma Revisão mais que brutal Senhoras e senhores Mais que brutal Essa revisão aqui Aguardem Senhoras e senhores A gente acabou de estar Colocando o tanque ali E a gente cometeu Está bem limpo Está um tanque Está limpo Devido a Esse tipo de Poxa A quilometragem dela Que vocês vão ver Só no final do vídeo Essa última coisa que eu vou falar no vídeo É a quilometragem dela E tudo limpo assim Acabei de falar com o nosso Querido aqui Ele acabou de falar para mim Eu uso o Max S10 Eu vi o vídeo A live com a Bardal A cada três tanques Com o Max S10 Olha como estava o tanque Funciona ou não funciona Ele acabou de falar para mim isso aqui Acabou de falar ali agora No final do vídeo Se vocês quiserem Até confirma essas informações com ele Beleza Mas ele vai assistir esse vídeo depois E vai falar em comentários Olha Netão Está me tindo Netão Não meu amigo Estou falando a verdade Ele acabou de falar ali para mim Está usando o Max S10 A cada três tanques Viu Olha o Netão que é sucesso Entendeu senhores O velho cocanhar de Aquiles Da Hilux Olha só Radiador Radiador Ele está Ele foi trocado Tem até a etiqueta aqui Certo? Não está velho Não é mais original Mas Infelizmente Olha lá Vazamentos Vazamento Espontâneo Aqui ó De maneira generalizada Aqui Nessa dobra Ó Então a gente Não colocou Radiador no orçamento Porque Não está velho Não era mais original A gente não sabe Quilometragem Mas no que tira Radiador fora Olha aí Aí uma revisão Desse tamanho O ideal É colocar um radiador novo Também Senhoras senhores É por isso Que às vezes Vocês ligam aqui E fazem o orçamento De uma despesa De uma despesa Em média E vai aumentar Não tem jeito Vai aumentar Vamos fazer a lavagem Do painel frontal Aqui Você já conhece Do protocolo Lager Fazer aquela lavagem Higienizando tudo Parte de freios E a quilometragem Se eu mostrar Para vocês Vocês não vão acreditar A quilometragem Delas Eu ia botar Um Não vou botar Nada não Não vou mostrar Não Só no final Só no final Beleza E falando E falando em radiador Essa aqui É uma Hilux Das novas Com polêmio de radiador Também Mas esse aqui No caso Acho que não é Aquele Fazimento espontâneo É Ó 200 mil km É Deve ser furo Vamos tirar fora Vamos fazer uma avaliação Desse radiador Também está com problema Hilux com 200 mil Polêmio de radiador Também Vamos fazer uma avaliação Dele Senhoras e senhores Como eu estava falando Estamos falando Do radiador Da Goiana Aí o que acontece Olha isso aqui Esse radiador É dessa Hilux Modelo tubarão Aqui Certo Com 200 mil km E olha o vazamento Espontâneo Então com 200 mil É o primeiro radiador De Hilux Dessa nova geração Que eu vejo Com vazamento espontâneo Claro Vai vir Os bioquímicos Deste canal Os bioquímicos Formados na Faculdade dos mal-vindos E vão falar assim Mas você precisa entender Que tem que avaliar A acidez Desta terra Aonde ela anda Porque não é assim Ô chatonildo Esse radiador aqui Pega ele Pega ele Põe na sua caminhonete Pega ele De jeitinho aqui Senhoras e senhores Eu estou mostrando aqui Um radiador Com vazamento espontâneo Com 200 mil km Temos que levar em consideração Esses fatores Temos Mas isso é em segundo lugar Eu estou mostrando Vazamento espontâneo Porque na minha opinião Não poderia Nada Colaborar Que acontecesse isso Portanto Nesta Hilux Com 200 mil É uma boa quilometragem É verdade Mas está com vazamento Beleza Senhoras e senhores Então é isso aí Então essa caminhonete aqui A A goiana A sombra goiana Está aqui fazendo A revisão Mais que brutal Menino chinês Desgarrado Na orelha E O muso Garrado Nessa Hilux Cinza Trocando radiador Com a direção E bomba Beleza Senhoras e senhores Então Aqui será uma visão Mais que brutal Mas o cliente Resolver só isso aí Que está perigoso Então fica Fica mais Esse dado aí É o primeiro radiador De Hilux Tubarão Que está tendo Esse problema Então vamos avaliar Uma Vamos avaliar Uma Mais casos Como isso Não podemos determinar Não é Em apenas um caso Aqui Está Está o terminal Aqui foi feito Olha Pivô Certo Tem um maluco Tem um maluco Esse cara aqui é maluco Ele é doidinho Fala 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 Esse aqui caiu Caiu Num ônibus De doido ali Aí o que acontece Olha o senhor Revisão brutal Aqui O jornal agarrado Da orelha Termina essa suspensão Aqui Beleza Mas vamos ali Agarrar Na orelha Da sombra goiana Gostaram do apelido Dela Sombra goiana Então você vai Vem aqui Olha aqui 80 mil Da garbosa Aí Olha aqui O cara que levou 80 mil Da garbosa Olha aí Agora 80 mil Vai não Eis o protocolo Águia De descarbonização Sério Senhores Aqui estão as peças Que irão voltar Para a camionete Netão Essas peças São tudo novas Netão Pode falar a verdade Eu sei Eu sou filho Da mãe de Ná Aham São as suas peças Descarbonizadas Limpas Lavadas E higienizadas Olha esse coletor aqui Esse coletor Esse que é o dela A China vai trocar Ah trocou O dela está ali Esse aqui é outro coletor Que é semi novo É verdade Mas foi descarbonizado Para colocar na camionete Certo O dela está aqui Olha o dela Esse vazamento aqui Este vazamento Condena o coletor A sujeira A gente tirou Então condenou Tirando o coletor Que foi trocado Colocamos semi novo Mas foi devidamente Higienizado O resto de tudo É a descarbonização Das peças Olha isso Esse aqui é o suporte Do bico Sério Quem lembra Que estava tudo Até grosso De borra Assim Tudo limpo Lavado Parafusos Disco novo Peças Aqui Axos Bardal Mango Spice Albaros As melhores peças De suspensão E o mais importante Desenha e senhores A revisão Que eu fiz Próximo Na minha camionete As peças Que vocês viram Na minha camionete Eu instalei Tudo isso Que eu uso Para vocês Aqui Mas está mostrando Para vocês Aqui A descarbonização Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Aqui A gente vai devolver Em forma de Na medida Possível Da melhor Na melhor Nas melhores Condições Que a gente Possa fazer De revisão E serviço Aqui Sério Olha isso Olha aqui E ainda Estamos ali Garrados Na orelha Continuando Limpando Lavando Até uma luminosidade Bem aqui Mas enfim Estamos aí Senhores Senhores Fala a verdade Esse aqui É um serviço Top Gun Para quem queria conhecer Está aqui O proprietário O feliz Proprietário Da Sombra Goiana O nome Você sabe O 4 É Sombra Goiana Gostou Da apelida Que eu peguei dela Eu ia falar Sombra de pamonha Mas fica feio Né Então Sombra Goiana Ficou mais legal É viatura É viatura Bom senhora Então a viatura Goiana Está aqui Então tira o sombra É viatura Goiana Beleza O Marcelino Carro na orelha Ele é o segundo dono Não fala Aquilo metragem Ele vai falar Só no final do vídeo Vamos só falar No final do vídeo Eu quero fechar Que eles Olhem para essa camionete E cantem a pedra Daquela metragem dela E aí senhor Ele comprou ela Do irmão dele Essa camionete Olha essa nota fiscal Dela aqui Nota fiscal Eu vou mostrar os dados Vou mostrar só a data Aqui ó 19 de 4 de 2008 Uma concessionária Da saga motos Toyota Um detalhe Que eu achei legal É que ela SW4 Em marca d'água Aqui Está vendo Então eu acredito Que lá na concessionária Dependendo do carro A marca d'água Era do carro Em questão CSW4 W4 Halux Deluxe Eu deduzo isso Muito bem Aí senhoras e senhores Em 2008 O irmão dele Colocou nessa camionete De acessório Vejam isso Colocou 16.600 reais 16.600 reais Foi instalado De acessório 16.600 reais Em 2008 Aí fizemos Aquela correção Do salário mínimo Salário mínimo De 2018 Era 415 reais O Ceplex Valor 16.600 reais 415 Fizemos Deu um X De salários Vezes O valor Do salário De hoje Por volta De 50.000 reais De acessório Tendo essa camionete Impressionante Marcelino Que nave Cara E também E eu falo pra vocês O seguinte Quando eu falar Quilometragem Vocês vão ficar Abismados Olha ele tá rindo E desde que você Conheceu o canal Você tá usando Bardal Max S10 no tanque Não é isso? É trocando O óleo do câmbio Não o bardal No tanque Que você falou pra mim? Usei Que eu falei Até no vídeo aqui Falei olha Ele tá usando Bardal já há algum tempo Talvez seja isso Que o tanque tava tão limpo Dada a quilometragem Pode ser uma explicação É uma possibilidade Não que seja a verdade E eu mostrei no vídeo Do S10 Então senhoras e senhores Essa camionete Na época Tinha Se fosse hoje 50.000 reais De acessório Daqui a pouco Vocês vão descobrir A quilometragem Acabou não? Só no final do vídeo Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Pequeno samurai Agarrado na orelha Olha a prova Do balanceamento dele aqui A roda anterior Já tá zerada Ele tá colocando A roda aqui Do escrito Da viatura goiana E olha aí Filhos lavados Protocolo Águia de balanceamento Já falei né Já tem pessoal Imitando a gente Na internet Graças a Deus Imitando não Aprendendo Na vida você não imita Na vida você aprende Se você imitar Você não chega a lugar nenhum Se você aprender Você vai longe Então tá aí Senhoras e senhores E olha lá Não olha o detalhe Do pequeno samurai Que eu fui filmar lá E olha o que ele tá fazendo aqui Tá tirando as pedras Dá uma olhada aí Olha só Acabou Acabou Você viu que ele Tira o arisco Tem só barulho da pedra Flick Tá vendo senhoras e senhores Não estão esses pneus Não estão O pneu aqui é daquela outra ali Vai colocar naquela outra ali Na cinza Senhoras e senhores Uma revisão brutal como essa Precisa de peças de qualidade E eu não me canso de falar Da MG Freios Da MG Freios Que tem um kit inteligente De reparo de pinça Primeiro que ele vem completo Com as travas Com as coifas Com o anel Do pistão Olha ele aqui E aqui pra vocês tenteirem Tá aqui o pistão novo Tá aqui a coifa nova E aqui a trava nova Esse pistão Esse anel aqui Quadrado Ele vai dentro do cilindro Da pinça de freio Olha ele lá dentro Ele aqui Leonário colocando o pistão Colocando ali agora a coifa Então quando você vê Um kit como esse aqui Completo E o mais importante Medidas exatas e precisas Você monta o pistão Você monta as coifas A trava Não fica escapando Tem umas marcas aí Que a gente pegou Meu Deus do céu Esse pistão não entra direito A trava não funciona Fica escapando É difícil E aqui a gente tem Tá a Hilux De 0,5 a 15 Certo? Você pega pelo tamanho Do pistão Né? Aqui ó Repara o completo De freio Hilux 25 de antes Medida 46 45,3 milímetros Se você pegar Essa da medida Do pistão Tá pronto aqui ó Então tá Cada caixinha dessa É pra uma pinça De um lado Já montamos um lado Então montamos o outro Vamos trocar o reparo Das duas pinças Nota 10 né? Nota 10 Os senhores Falando de freio ainda Também usamos Recomendamos MG freios Das sapatas de freio Olha isso Olha lá NQ Q70 E olha Só como que tá aqui A O protocolo Águia Tá limpo aqui Tudo montado Tudo Devidamente Lubricado Protocolizado Olha só Nota 10 Nota 10 Não é mesmo Senhor e senhores Nota 10 Seguindo aqui Com as peças Do protocolo Olha Menina Chinês Olha as peças Da suspensão Bandejas Protocolizadas Parafusos Da suspensão Limpos E indigenizados Aqui Olha só Aqui no coletor Olha o contrato Da parte Protocolo Águia Com os demais Restantes Então senhor e senhores Como eu falei pra vocês Tudo Tudo que vocês Prestigiam Nos prestigiam Viajando milhares de quilômetros Para fazer revisão A gente vai entregar Em forma de Protocolo Águia 2.0 Pra vocês Da live Que eu fiz No celular O inscrito Perguntou assim Natal Que turbina Que eu coloco Na minha caminhonete Natal Senhor e senhores Eu falo pra vocês Colocarem esta turbina Aqui ó Borg Warner O pessoal da Borg Warner Vocês poderiam Mandar um Uma turbina Dessa de brinde Aqui pro canal Não podia não Olha aí Essa aqui Turbina aqui Padrão Originalíssimo Senhor e senhores Procura aí Borg Warner Das melhores Marcas de turbina Olha só Coisa linda Olha lá Aí Certo Senhor e senhores Então Essa aqui É a turbina Que a gente Aconselha Vocês colocarem Na reposição Aí ó Vem com os Parafusos novos Prisioneiro Jogo de junta Guarnições Show de bola Eu falei Pro inscrito nosso Vou mandar Gravar pra você Olha a turbina Assim que o menino Tira ela daqui Pra colocar lá A gente olha Tá certo Aqui tem algumas peças Da descarbonização Coletor Que vamos Fazer O serviço Hélice nova Também colocou Tava quebrada Dele Olha os parafusos Lavados São senhores Esse é o protocolo Ag De revisão Brutal Com troca De turbina Bomba Bomba não Bico Corredentada Olha os Temos da corredentada Aí Olha a turbina Que tava lá Com folga Com vazamento Com barulho E vocês Quando vocês verem A quilometragem Dessa caminhonete Sabe o que eu tô procurando aqui Vamos ver Vamos ver O famoso Made in Country of Origin Brasil Made in Brasil Muito bom Embora seja uma multinacional A Borg Warn É da companhia Switzer De auto peça Fábrica no Brasil Muito bom Sensacional E se eu pegar Um celular E contar Desquerre Code Aqui Já Aparece Uma Um link Para a fábrica Certo Vou até pegar Um celular De alguém Vou filmar Isso aqui Eu não sei Se vai dar Para ver Porque No papelão Assim Se vai conseguir Puxar Desquerre Code Mas enfim Tá aqui A turbina Beleza Senhores Essa marca Aqui Borg Warner Olha lá Show de bola O QR Code Tá aqui Sensacional Tchau senhores Neste momento Pequeno Samurai Está fazendo Escorvamento Do amortecedor Olha lá Fazendo a famosa Sangria Do amortecedor Como vocês viram Na nossa aula De amortecedores Da Kayaba Esta aula O escovamento O escovamento O escovamento Falando Falando em humilde Olha quem está aqui Amilde 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 Tchau 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 quilometragem e falei manda vir com atuador aí foi trocada agora é com atuador tá a gente tinha pedido sem atuador e até foi um pedido do cliente eu pensei pela quilometragem o atuador esse aqui ó tá aqui novinho tudo bordo do ar né show de bola né aí aquelas vendações que eu ensinei para vocês só tire na hora de montar sensacional né então precisou de turbina para Hilux essa aqui quanto que é né então a média de seis sete minutos vai pagar uma turbina dessa aí completa assim é mas para trocar nessa quilometragem que a net tá então fala louco que você que não vai então não vou falar vou falar só na última a última coisa desse vídeo aqui vai ser a quilometragem da caixa da da turbina filha e tá lá e eu vou pegar a cartela vou mostrar para vocês tá que a turbina a turbina nova com o atuador show de bola senhores e aí vamos montar a turbina os componentes e aproveitáveis aqui e fazer um serviço top ganho E aí e senhores e para complementar informação ó como eu falei aqui para vocês ó o turbo alimentador Hilux 3.0 com atuador do bochard Hilux 3.0 certo a peça novinha feita esse ano 2023 e como eu vou ser esse país de origem e aqui ó eu abri o eu coloquei o meu 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 QR Code aqui e ele abre vai direto no site da aftermarket da 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 borguerner faz o seguinte tenta colocar seu celular aí ver se ele vai abrir agora aí ó e vê se ele vai abrir mas vai abrir o site da borguerner ou seja peça original beleza como eu tava eu tava apresentando para vocês a peça olha só tem até manual de instrução ó olha aqui beleza senhores é muito bom né é muito bom manual de operação se tirar de garantia e olha aí eu comprei isso aqui o menino chinês o segundo ali ó borguerner do Brasil Itatiba São Paulo e tá aí ó em português show de bola né senhoras e senhores então é isso aí ó a turbina que eu indico para vocês montarem é esta coisa linda aqui a nota 10 em e aí e aí Se inscreva no canal. Acompanhando o serviço da Hilux, da viatura goiana, temos esse radiador aqui, certo? Muito bem, esse radiador, senhoras e senhores, tinha aquele furo bem ali, ó. Aí o que foi feito lá do cara do radiador? O cara cortou as canaletas que estão com problema e fechou elas, pronto. Foi o que ele fez. Eu prefiro não fazer isso, mas ele fez. Vamos monitorar essa caminhonete aí e vamos acompanhar ela. Se vai dar algum problema nesse radiador, beleza? Condenado foi. Ele foi o condenado radiador. Mas a gente optou por mandar arrumar. Tá, vamos lá. Retomando a viatura goiana. O protocolo águia legal é isso, como eu falo pra vocês, né? Você bate o olho aqui, senhoras e senhores. Aí você vê o protocolo águia. É a qualidade que se vê. Você olha por onde o protocolo águia passou. Olha só. Eu tô vendo, graças a Deus, graças a Deus, várias oficinas adotando esse protocolo de limpeza e pintura de peça. Olha aí. Olha o tanque. Cabo de freio de mão novo. Campana. Amortecedores traseiros. Olha só. Todos os lubrificantes. Rapaz, essa caminhonete que é bom, é bico, revisado, turbina nova, óleo de câmbio. Rapaz, essa caminhonete vai ficar com uma diferença. Ah, e outra coisa, senhoras e senhores. Estamos trocando o óleo de câmbio dela e vocês vão ver que vai ficar bom. E a quilometragem dela, vocês vão se assustar quando eu falar. Netão, fala louco essa quilometragem, Netão. Não, não vou falar, não. Não vou falar, não. Beleza? Só no final. Vai ter que te assistir até o final. Os pneus aqui já estão prontos. Balanceamento, protocolo águia de balanceamento. Show de bola, né, senhoras e senhores? Ué! A Railucos, incrivelmente vermelha, voltou. Sim, voltou! Voltou, só que não. Só que não. Senhoras e senhores, belíssimo, bom gosto, né? Caida de chuva. E essa aqui tem um vinho que está ele aqui, ó. Né? Top, hein? Isso aqui, então. Olha aí. Ah, fala nisso, senhoras e senhores. Olha aqui. Controle de qualidade da revisão águia agora. Certo? Olha lá. Checagem técnica de entrega. Inscreva no nosso canal. Deixa eu apagar esse flash. Vamos colocar aqui em cima. Vai lá, ó. Inscreva no nosso canal. Seu serviço pode aparecer lá. PDA 4x4 no YouTube. H-Auto Mecânica. Né? Então, eu preciso do zap, né? Então, olha ali na tela aí. 669-999-508-36. O endereço. Certo? E aqui atrás, olha só. Conferência de conveniência retrasada para o cliente. Teste de rodagem. Toco das rodas. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. E data e tal. E pendura aqui no retrovisor para garantir a qualidade do serviço final. A checagem final de entrega. Beleza, senhoras e senhores? Checagem final de entrega. Está aqui. E o melhorário vai preencher. Assim que terminar o serviço. Essa aqui é uma Hilux de Santa Catarina. Não é descrito o nosso. Mas ela está com... Olha isso. Vamos lá? 69 mil quilômetros rodados, senhoras e senhores. 69 mil quilômetros rodados. 69.121 quilômetros rodados. Nota 10, né? Quando eu falo para vocês que no sul tem umas relíquias. É porque tem. Impressionante. A menina está zero. 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 70 mil quilômetros. Aí você acha anunciado e você já duvida. Eu duvido. Olha aí. 2016. Único dono, obviamente. É irmão de um cliente da oficina. E aí ele está fazendo essa revisão aqui. Veio visitar e falou. Não, vamos tocar o óleo lá na águia. Legal, né? Sensacional, né? Não, senhoras e senhores? É isso aí, ó. Por que eu falei da... Da calha de chuva? Porque eu botei na trovoada, da calha de chuva lá, ó. Então, eu não gostei, velho. Não põe na sua caminete. Na minha eu coloquei que eu acho legal pra caramba. O colono aqui colocou também. E assim vai. Olha a Letícia agarrada na orelha aqui, meu Deus do céu. Senhor subatório, já tudo 100%. E a viatura goiana, estamos no estepe, senhoras e senhores. Tiramos o estepe fora pra gente fazer a lubrificação da máquina, tirar o estepe, lavar o pneu, enfim. E olha a turbina nova no lugar. Nossa, olha que servição, senhoras e senhores. Olha a coisa linda de ver. Olha aqui. Sensacional, né? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. E pra não parecer comentário pra Borg Warne falando... É, Netão, você tá ganhando a Borg Warne. Não, não está. Não estou criado, não estamos. Uma outra marca de turbina que eu já coloquei aqui na Águia e funcionou perfeitamente bem, é da marca Delphi. Tanto é que em breve teremos um vídeo de uma SW4 preta. 2013, o ano dela. Trocando turbina, descarbonização, enfim. Nendo protocolo Águia de troca de turbina. Esse serviço aqui, serviço lindo, né? Então, senhoras e senhores, na sua camionete, Borg Warne, Borg, Warne e Delphi. Já usei as duas. Tive problema já com o abadamento de uma e com o barulho da outra. E as duas deram garantia. Então, Netão, mas são ruins. Então dá problema. Gente, dá problema. Se você tiver, assim, 50 turbina trocada, não dá problema em uma. Coisas da vida. E aconteceu. Mas pode ficar tranquilo. Quer colocar? Delphi ou Borg Warne. A Delphi, ela é mais barata um pouco. Certo? E a Borg Warne é a mais cara. Vamos dizer assim. Então você escolhe qual você quer para o seu carro. Você quer a mais barata ou a mais cara? As duas já coloquei aqui. As duas eu já usei. E tem vídeo agora das duas. Você se tira da Borg Warne. Em breve o vídeo da Delphi. Quem tiver precisando de turbina, espera no próximo vídeo. E já tirando suas conclusões das duas peças. Beleza? É isso aí. E finalizando o atendimento aqui nessa Hilux vermelha, certo? Olha lá. Revisão carimbada no manual. Essa caminheta fez revisão até 29 mil quilômetros na concessionária. Ou seja, fez até a terceira de 29, de 30 mil, certo? Aqui a gente vai carimbar na quarta revisão que ela está fazendo, que é com 69 mil. Então não seria a sétima. Não, não seria a sétima. Porque se for a sétima, chega a caminheta com 120. Você vai anotar aqui na sétima, na décima segunda? E aí? Você não vai ver. Tem que ser na sequência. Carimbou aqui. Olha lá. Auto mecânica revisado. Carrado na orelha da revisão. Beleza? O apresentador Mickey, vocês viram ele mostrando suas pinturas, suas tintas da live. Está fazendo uma pintura. Vai lá, apresentador. Olha só a qualidade desse artista que temos aqui. É esponhinha. Esse aqui não dá certo. Não, mas esse aqui, ó, deu certo. E esse ficou bom. Ó, também arrumou uns prontos. Ficou bom. Isso. Esse aqui foi o melhor, senhor. Aham, ficou top esse aí. Esse aqui é o melhor do uns prontos. Esse aqui foi um espaço assim, dos malditos. Olha ele aí. Boa tarde. Jocimar, o nosso bombista. O maior bombista que eu já vi na minha vida. Já vamos lá, já vamos lá. Beleza, senhoras e senhores? E finalizando o nosso checagem de entrega final. Beleza? É isso aí. Vamos tirar o óleo do direção hidráulica aqui da viatura goiana. Vamos lá. Olha aqui. E olha o reservatório. Olha o reservatório como está. E vocês vão ver como é que ele volta daqui a pouco. Mas eu vou falar para você, essa caminhonete, pela quilometragem dela, ela está muito boa de conservação, os itens dela, viu? Vamos ver lá dentro. Mostra aqui. Olha lá dentro. Vamos dar um talento nesse reservatório do hidráulico agora aí, que vocês vão ficar, falar assim, eita, nós, menino chinês, filho de dona Salete. Vamos lá. Se inscreva no canal 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 E eu vou só esperar A turma dos mal-vindos Comentar Ué, mas você coloca sacolinha plástica Não, eu vou colocar polímero Vou colocar uma manta de polímero sintético Aqui para isolar Zé Frisinho Seu chato onirudo Isso aqui é uma tela descartar Vai lavar Primeiro que está coberto E não bate o jato em cima A gente bate nas laterais E ali é para o respingo Que vai ter algum respingo Obviamente Não pegar nas partes Nas partes sensíveis do motor Então quando eu falo para vocês Que é aqui Aí o isolamento do motor para lavar Lavar em tecla É esse tipo aqui Não precisa enfeitar pavão Não precisa ficar uma manta Uma manta especial De polímero sintético italiano Que eu... Não, estava errado Tinha que ser assim Deixa de ser mentiroso Turma do Malvindo Zé Frisinho Como eu vos falei Olha como fica o motor Após o protocolo águia Senhoras e senhores Olha aqui Olha essa... Aquelas partes que eu falei ali Olha isso Agora aqui tudo Descarbonizado Montado Olha essa tampa Senhor e senhores Escaninhos Olha o detalhe Olha a direção Tinha um cliente que agora Falei Rapaz que é novo Falei Não só olha Esse foi protocolizado Foi de-de-atizado De-de-atizado Olha aqui Bomba d'água nova Foi feita aquela lavagem Por baixo Inferior Olha lá E o que mais impressiona É a quilometragem A quilometragem É o que mais impressiona Netão Fala logo essa quilometragem Netão Não, não falo Aliás Só no final do vídeo Você tem que ter assistido até o final Também eu vou pular Netão Eu vou pular Eu vou até o final Você não sabe onde vai estar Você vai ficar procurando Então assista todo o vídeo Que esse vídeo está top É cada vídeo Um mais top que o outro No sabadão Eu peguei no final Mas o Marcelino pegou desde o começo O menino chinês Esse filho de Dona Salete Que eu não troco por nada Nesse mundo Lavou até a bateria Para colocar de volta Olha isso aqui Ele lavou aqui Bateu o ar Dá uma olhada Lavou até a bateria Mas é um menino muito chinês Vezinho E olha só Aqui ó Olha o sangue espanhol Agora Agora dá para abrir Está no suporte Olha isso Nota 10 Né senhoras e senhores Então Já estamos na iminência De dar partida novamente Relervatório novo Ativo Bardal Olha Rapaz Fica ajeitado Fica ajeitado Lembrando O Marcelino Adotou diesel S10 Beleza Então Pode usar Certo Pode usar Está aqui A caminhonete Com 650 mil quilômetros No estado Fantástico De conservação E claro O Max S10 No tanque Ele também adotou O Max S10 No tanque Viu Talvez essa é a explicação Da limpeza do tanque O Anís montou Da quilometragem Não que o tanque seja limpo Mas pela quilometragem Enfim Show de bola Duas palavras para você Menino chinês E vou resumir Com duas palavras Parabéns Muito bem Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Olha aí Após aquela lavagem Padrão Protocolo Águia Veja como está A viatura goiana Eu ia chamar de soma goiana Mas já tem nome Então se já tem nome Temos que respeitar O batismo De nascimento Não é mesmo Senhoras e senhores Como eu falei para vocês Um Hilux 2000 Um SW4 2008 Aquilometragem Não vou falar ainda Netão Você já falou Tanta essa quilometragem Você vai esquecendo Tudo no seu devido lugar Está vendo Senhoras e senhores Essas qualidades Da Toyota Que eu mostro Em vídeo Para vocês Aí vocês ficam Falando que eu sou Toyoteiro Mas eu estou mostrando Que um O Araxó Que é original De fábrica Certo Está nos seus Devidos lugares Firme no propósito Vocês estão vendo Então senhoras e senhores É um carro Diferenciado Não é mesmo Cardans Foi feito Troca de cruzeta Foram devidamente Revitalizados Os dois cartões Show de bola Show de bola Estamos na reta final Agora vamos pegar Para terminar Esse vídeo aqui Eu tenho que Estar ele bem editado Tem que ficar Com duas horas No máximo Como vocês sabem O protocolo Águia A gente também Revisa o step Remove o step Remove Lubrifica a máquina Pinta E o step Está aqui Senhoras e senhores E aquele detalhe Do protocolo Águia Não balancearam O step também Vocês acreditam nisso? E esses meninos Vão demais O cliente está ali Nunca vi Balancearam o step E foi só um chumbinho Está vendo? Pneu aqui Senhoras e senhores Nunca rodou Netão Se ele nunca rodou Ele é em 2008 Netão Sim Ele é em 2008 Poxa É em 2008 Está ressecado Quando a gente fala Que o pneu está ressecado É isso aqui São essas marcas Do tempo Aqui Está vendo? Essas rachaduras Então Quando o pneu está assim Senhoras e senhores Está ressecado Netão Não pode botar Para rodar Não Não pode Aí tem aqui Na lateral Tem aqui Na banda de rodagem No pneu Como esse aqui Dá para chegar Na borracharia Tranquilamente Vai devagarzinho Chega na borracharia Porque dá dó Não dá não Senhoras e senhores Eu sou meio Dessas horas Eu sou meio acumulador Porque está aqui O pneu está ali Na caminhonete Desde 0308 Da terceira semana De 2008 Ele está ali Vindo lá Olha o balanceamento Novinho Lavou a roda Balanceou Vamos colocar de novo Olha a marca aqui Onde apoia Lá Onde apoia Lá no chassi Como é que fica Rachada Vendo O ressecamento Do tempo Então senhores O pneu Nunca rodou Dali Nunca Nunca rodou Né Marcelino Nunca O dia que eu falo Pneu Você vai botar No guincho Né O pneu Primeira vez Está saindo ali Quase Praticamente Primeira vez No protocolo A gente tira Calibra E devolve Ali O menino Nesse exato Momento Está fazendo A troca Do fluido De freio Certo E esse vídeo Aqui vai fechar Com duas horas Senhoras e senhores Eu tenho que editar Ele Senão vai acabar Não coubendo tudo E claro Ou até Nota 10 Né O momento Final O épico Da revisão Olha aí Sangue espanhol Sendo abastecido No câmbio Da viatura Goiana Olha lá Olha o menino chinês Olha a concentração Olha a forma Que ele segura Esse funil Parece Um robô Parece um robocop Meu Deus É muita elegância Né Não é elegante Olha que cuidado Cuidadoso Meu Deus Que menino Mais chinês Do mundo Olha aí Sensacional Né Nota 10 Senhoras e senhores Então Sangue espanhol Vamos começar Diário do câmbio Já já Olha aí Senhoras e senhores Olha Já está começando Olha aqui Senhoras e senhores Começando a primeira Gorfada do óleo Olha aí Eu não vou filmar Toda diário Porque não vai caber No vídeo Mas eu vou mostrar A primeira Que é essa E a última Quando estiver pronto Beleza O Marcelino está aqui Ele confirma Depois os litros de óleo Mas olha A sintonia desse motor Que melodia Senhoras e senhores Motor beatificado B-de-atificado Muito bem Senhoras e senhores Olha aí Olha lá Que beleza Esse menino chinês É demais Olha isso Vocês viram Olha Olha o óleo Que saiu E olha o óleo Que agora está dentro do canto Show de bola Foi com as litros 9 para fazer essa troca Aí Olha ó 9 litros Mas agora vai mais 3 Ou 4 Para deixar no nível Então vai gastar 12 No final 12 13 por ali A média de 15 14 que eu já ensinei Para vocês Show de bola Agora sim Reta final da revisão E uma revisão Protocolo Águia Sem a graxa azul Graxa azul Não é revisão Olha ali Graxa azul Menino chinês Garrado na orelha Passando a graxa azul Agora sim Olha aí Que beleza Que beleza Show de bola Olha aí Pena que tem uma luminosidade De lá para cá Atrapalhando A filmagem Vamos ver Que eu consigo Não dá papelão ali Aquele papelão preto Ali Deixa aí Olha aí Protocolo Águia Revisão Show de bola Vamos ver o seguinte O RTC dela O RTC Uma palavra Vamos ver se o Marcelino Fala uma coisa no final Ali Igual a câmera Todo mundo fica travado Vai ser no outro sábado No vídeo Da uma ralho Da Rilux Prata Do maior maringá Aqui em Mato Grosso Também vai ter revisão Tá as duas aqui hoje E esse vídeo já tá beirando duas horas Senão não vai caber Não dá pra editar o vídeo Certo? Então a partir de agora Essa câmera que vai ter as participações lá No vídeo do próximo sábado Serão os dois sábados seguidos O principal tá aqui E aí vai ter o RTC E algumas outras coisas No vídeo do outro sábado Da Rilux Prata Sábado próximo sábado Beleza? Então Digamos O gran finale dela RTC Palavra Alguma coisinha Outra ali No próximo sábado Senão não cabe no vídeo dela Show de bola? Combinado? Então Aguarde mais Fragmentos Tomadas dela Sábado que vem E agora Vamos começar As perguntas Da semana Com encarregado Mig e perito Com o megandetão Encarregado Tio Luiz E perito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Grande Momento Sabe o senhor Que Incrível Um momento tão grande Que Mig está até dançando Dançando um grande momento Faz em mim Dançando um grande momento Olha o combatente Srs. e senhores Quer mostrar o seu livro? Então mostra Vai lá Olha aqui O combatente Agora é um pintor Agora Antes era um desenhista Agora é um pintor Olha lá Esse aqui é um Nostro malucão Do espaço Olha Estão vendo? Estão vendo Vai passando Daí aqui tem o boxe blue E aqui é um monstro que eu desenhei Aqui é um caderno de monstros E tem um sangue aqui Que também é um monstro E aqui tem um monstro que eu encontrei Não sei não é um monstro que eu encontrei Não sei não é um monstro Vamos marcar aqui E nós mostramos o distante no próximo vídeo Senão vai ficar muito tarde Aí é 6 sim Não vai ser jorna E aqui é o final Aqui é o final Se você quiser fazer um Tem que mandar um lance No colo do caderno de domingo Aqui ó Vai encher todos de desenho ainda Eu achei que tava Não, eu achei que tava todo cheio Só até aqui tá bom então Beleza Achei que tinha mais desenho pra mostrar Mas enfim Os próximos desenhos Nossas do outro sábado Paramos no caso fantasma Então senhores SW4 Com uma quilometragem absurda Então você não vai falar agora Não, não vou falar agora Ainda não vou falar Com uma quilometragem E senhoras e senhores Essa camionete A qualidade dela E tudo que a gente tá desmontando Trocando é impressionante Então o casal tá aqui né Eu sou Marcelino A rádio patroa dele tá aí junto Vieram fazer essa Conhecer o Mato Grosso e tudo Vieram fazer a sua revisão Então você não fala que é longe não O pessoal vem aqui fazer a revisão Dá pra mim De onde você estiver E aí ela pergunta O que você acha? Uma das coisas senhoras e senhores Que me chamou a atenção É o que ele falou né Então não parte 120 do gabinete 100, 110, 120 100, 110, 120 Só Eu ia falar quilometragem Quase soltei a quilometragem Só no final do vídeo A quilometragem Só no final do vídeo E estamos aí Uma revisão mais que brutal Dada a quilometragem Vocês vão entender depois Por que trocou tantas coisas assim E a quilometragem E a quilometragem está ficando espetacular Tem shorts dela no canal aí Tem shorts da tampa de balda Tem shorts dos imãs amontoados Procurei Tem um monte de shorts dela Que eu botei na semana Vieram seus senhores? É verdade Vamos lá agora Começar as perguntas de semana Adhemar Moraes Essa SW4 O fabricante não recomenda O óleo 5.3 sintético Por que você usou 10.40? Tem uma Hilux também Só quero tirar a dúvida Então a SW4 2009 Aqui são duas perguntas em uma Vamos responder a primeira A primeira é essa do óleo 5.30 Certo? Adhemar Eu te garanto Eu Garanto você com toda certeza O óleo 10.40 Para a nossa região aqui E para o clima 21 Roda Tem que ser 10.40 Aqui no Mato Grosso O manual dela Tem uma tabela de aplicação Que começa em 5.30 E vai até 20.50 E embaixo tem a temperatura do carro ano Eu farei um vídeo Em breve Da trovoada Do manual da trovoada Entendendo o manual da trovoada Antes da 4.2015 Nesse vídeo Eu vou explicar tudo E sair do óleo do motor Vai ter um tópico específico Lá No Para tirar todas essas dúvidas Entendeu? Beleza? A segunda pergunta Olha só Para essa aqui Netão SW4 2009 Com o câmbio de 5 marchas É normal? Posso comprar? Eu falei Não é normal E não compro Por que pai? SW4 de 2006 Que ela foi lançada Até 2011 12 Era o câmbio de 4 marchas De fábrica De 2012 em diante Aí veio o câmbio de 5 marchas Portanto É uma adaptação Não é de fábrica Então você não compra Carro adaptado Você não compra O dono que adaptou Que fica com ele Como é que aquele Aquele secretário Mateus Gerou Quem pariu o Mateus Que balança Quem pariu o Mateus Que balance Quem pariu o Mateus Que balance Então Se o cabra botou Fez uma adaptação Dessa aí E se vê Ele vai ter minha net Eu Eu não compro Eu não compro Só se eu for comprar Fazer um projeto Para mim Agora só um câmbio Só um swap de câmbio Como ele chama Aí Cara Viu É Félix Ferreira Quem fez essa pergunta Foi o Félix Ferreira Eu disse que não é normal E não compra Beleza Adriano Carvalho Então Os discos de freio Da minha Dogeus Triton Sport KV Em 2002 Em 2022 Empenaram com 35 mil quilombs Fui no mecânico E recomendou A justiça Os discos do torno Estava um passe Foi a diferença De 7 mil metros E o disco estava novo Troquei os dois discos De freio Com o Tanto Freemax E troquei Também as partilhas Minha segurança Da minha família Não tem preço A braça Então Pronto A senhora Aviando eu os parabéns Cara Eu particularmente Já falei algumas vezes Que eu não coloco Eu Algumas coisas Dá para dizer que existe Existe Mas cara O risco de empenar Principalmente em Hilux O risco de empenar Pouco quilombo depois É gigante É gigante E cara Quanto que é um par de disco Quanto que é um par de disco Mão de obra Vezes torno Vezes disco Aquilo outro Cara Foi novo Ele falou Ele falou isso Naquele vídeo Da Maroc Dessa semana Que o cliente optou Por não trocar as buchas Nem a caixa Nem nada A gente passa Para o cliente Olha Dá para fazer a bucha Dá Mas O ideal é trocar a caixa Da Hilux Naquele vídeo Eu mandei já falar E ninguém falou até agora O número original Da guia da Hilux Tem um monte de sapo Que vem A turma dos malvinhos Sapo Não A turma dos malvinhos Como é que é que tem Então É a fé que eu estou fazendo Um monstro verde Ah Entendi Aí o que acontece Cara Ninguém me fala O número do abucho original Da Toyota A Toyota Fonejo original Beleza Me fala O número do abucho Da Kátia Pelo amor de Deus Mas enfim Então Você fez o correto Parabéns É assim que faz A manutenção de carro Senhoras e senhores Lembrando O notebook deu Eu falei Que o vídeo de sabadão Talvez não ia ao ar No sábado de manhã Por causa Que deu problema no notebook Agora está resolvido Botei um no HD Ultra Mega Power Está uma nave Alex André Alexandre Chaves Netamento então está com o motor 10w30 API Coloquei na Mitsubishi Mas vou trocar porque no capo dela está dizendo 5w sintético DPF está certo? Então 221 2.4 Já agradeço Alexandre Chaves Olha o manual da sua camionete Eu posso estar enganado Mas o óleo do seu camionete é o 10w30 É o 10w30 O pessoal está precisando Está certo Busca o manual dela lá No capo Talvez está o 5w30 sintético Beleza? Mas olha no manual Que também no manual da sua camionete Vai ter um quadradinho de lubrificação E de acordo com a temperatura Você escolhe um óleo adequado Para a temperatura que o seu motor vai trabalhar O 10w30 é o mais correto com esse motor aí Do meu entendimento O 5w30 atende perfeitamente Os dois está ok Beleza? Não é problema Na época o pai Você lembrou o óleo que você usava no seu caminhão? Usava óleo 40 Era 40 ou 1540? Não era 40 Cursa, né? Lembra aquele óleo 40 de motor? Quem lembra? Quem é dessa época aí? Quando eu comecei no posto Eu lembro que hoje Ela óleo 40 de motor Óleo 90 de câmbio Óleo 140 para diferencial E óleo 20, 50 para o motor da gasolina Só Era 63 óleo E óleo vermelho para a direção E acabou Não tinha mais nada De fluido de freio Só isso Hoje, meu amigo Cada veículo Dependendo do veículo Amarok, por exemplo Tem tipo 3, 4 lubrificantes diferentes O Dera O Dera Falou assim Na minha modesta opinião Eu trocaria só as buchas Aí o Silveira Do Pedro Bem modesta, né? Cagada Seus senhores, o Silveira tirou onda Nesse canal aqui Se você faz comentário Tanto eu quanto outros Que não vai tirar onda com você Nesse canal aqui Nós somos marcados pelo bom humor Não é não, pai? Tem que ter bom humor na vida Não tem, pai? Tem que ter bom humor Eu, eu não trocaria não Mas Netão Você trocou o embuchamento Você trocou O reparo da sua tremoada Já expliquei no vídeo E o Diva vai tirar onda já já Deixa o Diva tirar onda Nós chegamos lá no contexto Beleza? E esse não morre mais Diva's Godoy Ele falou assim Netão, manda o kit Repara com a direção Deu rei Mas se eu quero corté Aí eu mandei um dislike No comentário dele Vamos lá, senhores e senhores Que contradição é essa? De eu recomendar A troca da bucha Em Maróquio Mas da minha caminete Eu vou trocar seu reparo Vamos lá Na Maróquio, pai O embuchamento estava folgado A estrutura da caixa Estava comprometida E tinha folga Corria o risco Corria o risco da folga interna Após a troca das buchas Na minha caminete Tinha um micro vazamento na lateral A caixa estava perfeita Não tinha folga E tem um reparo cortego Que é a marca premium Marca de montagem Para trocar Portanto, senhores e senhores Cada situação Cada qual é cada tal Entendeu? Se dá para trocar A repara A gente troca Se não dá A gente põe a caixa nova também Não tem problema Você não conhece? Você não conhece? Você não tem o motor de álcool Você não tem o caminhão, né, pai? Por último, não estou? No azulão? Foi em geral Normal para ele O Volvo, né? Como é que foi? Você lembra? Era Volvo Era Volvo, sim Era de um Volvo, né? Era de um Volvo Mas tipo Uma pena Mandar o caminhão Com direção mecânica Na estrada de chão Tem margem, velho Matoleiro Mas tem os machos também, pai? Tem os machos também E se acaba E gente, como diz a Bíblia As cãs É um motivo de glória Para o ser humano Só que é cãs Cabelo branco Cabelo grisalho Cabelo grisalho Então Eu estava até falando sobre isso, né, pai? Um dia Nós dois estamos dando as ideias, hein, cara? Sobre a bênção de envelhecer Não é bom para besteira, hein? Não é bom, pai? Não é bom Não é ruim, não Não tem o que falar da velha Isso, né? Ele gosta de um peixe, hein? Rapaz E outra coisa, velho Isso é você aceitar Que você é velho Que vive bem Agora se você quiser Ser novo Estava ferrado Você não bota o bermudinho Tem que ter negado Pinta o cabelo Mas você não vai pintar o cabelo Vai pintar o cabelo Isso não é para homem Sério, rapaz Você tem que ser velho e velho Até o dia Não tem mudado Algum inscrito pintou o cabelo aí, ó Tamo junto, hein? Se você arratear a unha Eu quito o meu cabelo também, tá? Ele acaba com o cabelo pintado Vai ser assim, hein? Vai ser um braquinho, um braquinho E curto, hein? Deixa grande também Fica feio, hein? Fica aí O povo é bruto Filmar Santos Comprei uma Railux Essa semana 11 e 12 E não sei qual Dizem usar Esse 10 e 500 Se alguém souber, me responde Ô, pai Quando você estava na estrada, pai O seu caminhão O último caminhão O Volvo era de 2015, né? Tinha que usar o DS10, né? É, ele era o DS10 direto Mas ele não podia pôr outro Não podia pôr outro, né? Era o DS10 Ô, pai É verdade que a Polícia Federal Muita se tiver com o diesel Fora do... Que o caminhão usa? Olha Eu não vou... Então as notícias Não Tá sendo as notícias Aí que a Polícia Tá fazendo isso Eu não posso Não chegou de ver isso Não Chegou de ver isso Aqui, ó O dono da W4 Tá aqui mancado Vê o vídeo Você quer as perguntas Do seu vídeo É que o vídeo de sabadão Que o horário nobre do BDA Aí tem as perguntas da semana Que você para aqui Aí tem o vídeo do inscrito E mais o segundo da semana Por isso que esse vídeo Se eu vai dar umas duas horas, hein? Prepara a pipoca Quando chegar lá E vai ser E a Manoese E a Nutella Vai ser Eu vou começar de tele hoje Uh, glória a Deus Então Combatentes O seu Marcelino O dono da W4 Tá ali Ele só usa esse 10 Certo? Ele só usa esse 10 A mané dele de 2008 Está com... Ah, se eu só queria falar Aqui na metade agora, né? Não vou, não Só no final E ele só usa esse 10 Aquilo que eu falei um dia Camionete mais antiga Pode usar esse 10 As mais modernas Não pode usar esse 10 Existem matérias na internet Da Polícia Federal Multando caminhões 2020 Usando esse 500 Que a partir de 2012 Na pena fria da lei Você tem que usar o S10 Todas as camionetes de 2012 Em diante tem que usar esse 10 Aí, Gilmar Você comprou o ano da transição 11 e 12 Qual é a dica do Netão Que óleo você está usando Que óleo o dono anterior Usava na sua Hilux Esse óleo você adota ele Porque como a sua é 11 e 12 Não tem exigência legal de usar o S10 Então se a sua camionete Se o dono anterior usava S10 Permaneça usando o S10 Se ele usava o S500 Permaneça usando o S500 Agora, Netão Ele também não sabe Ele mudava Aí você fala o seguinte Agora Você adota um óleo específico Para ela Na minha opinião O S500 Beleza? O Ramamoto Ele falou uma coisa interessante Você descobriu o efeito Agora procuraram o sininho mecânico Já aconteceu aqui na oficina De um cidadão aí Do Corolla e do Garboso Não sabia onde era o filtro de combustível Não sabia onde era o filtro E veio aqui Trouxe cá aqui Olha tal Se o que vai para mim Trocar esse filtro aí E tal E a gente olhou Tem que trocar assim Então onde é o filtro? A gente foi lá ali O filtro do Moreno do Garboso É bem escondido É bem escondido Lá num cantinho Que ninguém sabe Ah tá tá Semana que vem Eu venho trocar ele aí Qual não foi a minha surpresa Eu encontrar o carro ali No sino mecânico ali O carro descendo do carro Com o filtro na mão Ele veio aqui Onde era o filtro Mas levou para o sino mecânico Trocar Para pagar mão de obra aqui Mas veio aqui Usufruindo o conhecimento Por casos assim que você faz Se você cobra o diagnóstico A pessoa acha ruim Mas o diagnóstico gente Por isso que eu estou pensando Em cobrar o diagnóstico De seguinte maneira A gente vai cobrar o atendimento Tanto Você fez o serviço aqui Você vai ter o abate Daquilo que você pagou no diagnóstico Vai ter um voucher de desconto Daquele valor que você pagou Como se fosse uma pré compra Entenderam Agora você atende o cara Fala onde está o defeito A gente chegou um aí Querendo apagar Só apagar a luz Da caminhonete Que tinha trocado a correia Já em outro lugar Ah é? Só pôr o aparelho aí? 500 reais É! Eu já tinha caro Volta lá Onde você trocou o correio Manda ele pagar lá Mas lá não tem aparelho Pega aí Pega aí Acabei de comprar os aparelhos Novos pra oficina Aqui Trinta pau Aí cara Acontece Acontece J.J.R Bom dia Netão Tudo bem? Não possuo caminhonete Mas sou o fã do seu canal Quando puder Nos conte sobre a experiência espiritual Gostei na compra da Trovada Deixo também meu valeu Um forte abraço a todos E que Deus te abençoe grandemente Sou da cidade do Rio de Janeiro Amém J.J.R Show de bola Seus senhores Eu estou devendo A parte espiritual da compra da Trovada Eu vou contar Farei um vídeo falando sobre isso Beleza? E logo logo J.R. Você vai ter Vou dar um pouco Uma profecia nesse canal Aqui Quem tem bicicleta Vai comprar uma moto Quem tem moto Vai comprar um Corolla Quem tem Corolla Vai comprar uma Hilux E quem tem Triton Também vai comprar uma Hilux É verdade Jonas Duas palavras Netão Parabéns Netão Aqui na minha cidade Não tem a Repsol Preciso trocar a ordem Da direção hidráulica Do Coral 2009 Que óleo você recomenda? Jonas Esse óleo Fala esse óleo aqui Ele acabou de falar Não tem Repsol Na cidade dele Combatentes A gente usa Repsol Vocês sabem Dexon 3 Até F3 Em albelismo romano E esse óleo É semisintético Eu já mostrei até no vídeo Dele Esse óleo mesmo Se você olhar aqui em cima É um óleo de base Semisintética É difícil você achar Dexon 3 Semisintética A maioria é mineral A maioria Alguns tem semisintético Jonas Eu aconselho Mobil ou Motu Essas duas marcas Para mim Repsol Mobil e Motu São as marcas Prêmio de óleo Biscante A nível mundial Na minha opinião O que vem depois Aí Entendeu? Aquela marca Começa com C Para mim É só Marketing É bom O óleo Mas é feito É muito pavão E Shell É bom também Shell também É muito bom Essa é muito bom Texaca é bom também Né Pai? Texaca é bom Texaca é bom Texaca é fechaca Motu E Repsol Beleza? Falando isso Sabe quem visitou A oficina aqui Querendo parceria? Adivinha Adivinha Vou botar uma fotinha Aí Olha só quem É É Não Mas eu Garrei na orina Repsol E somos Meninos Repsol Né Pai? Você é o Repsol Senior É Isso? É isso É a palavra Matheus Selhas Posso colocar O Door 4 Na sua direção? Matheus Cara Não é Door 4 É Door Não estou te corrigindo Com arrogância Eu estou te ensinando conhecimento Entenda como isso A palavra correta é Door Não é D-O-R É D-O-T Dot Certo? Dot é É um órgão americano Que significa Departamentos of Transportes Não É inglês Né? Departamento of Transportation Certo? Departamento americano de transporte Aí Esse departamento Ele classifica Alguns produtos Pneio Tal E fluido De freio Que é esse que a gente usa Aqui na Águia Certo? Dot 4 Use esse aqui O fluido de freio O Dot 4 Se refere a fluido de freio Você está perguntando Num vídeo de troca de direção E também falou Você tem que usar O óleo Dexron 3 Tem que usar Um fluido hidráulico E não um fluido de freio São produtos Totalmente diferentes E eles colocados Invertidos Causa danos Seríssimo ao sistema Eu falo isso Porque eu já vi Oficina Já chegou aqui Carro caminhar De outra oficina Que os mecânicos Colocaram Fluido de direção No sistema de freio E aí Acabou com tudo Certo? Beleza? Marcelino Estamos juntos Não estamos juntando Até amanhã Então No sistema de freio E de embreagem De uma caminhonete Você vai colocar O fluido de freio Que é o Dot 4 Dot 4 Que? Não é bem De ver aqui Aqui Dot 4 É fluido de freio Vai no freio E embreagem Na direção Vai óleo hidráulico Dexron 3 O famoso ATF Beleza? Então Não Não é esse Olha aí Tranquilo? Matheus Garbelotto Então Muito cuidado Com os judeus Alguns demonstram Sendo bem Mas são contra A paz mundial É mesmo? Pai Você conhece Alguma casta De seres humanos Que é totalmente Do bem Paz e amor Ó Vamos levar O próximo Já conhece Alguém assim? Ah Então Matheus Cara O fato De O que que estraga As coisas? É a coisa Ou é o ser humano? Esses dois produtos aqui Estão de excelente qualidade Se eu colocar um fluido de freio Na direção E pegar o fluido da direção E colocar no sistema de freio A culpa é dos produtos Ou do ser humano Que fez a manobra? Eu não, né? O Zeba fazendo isso O Zeba O Zeba O Zeba pega o fluido de freio Coloca na direção E pega o óleo na direção E põe no sistema de freio A culpa é de quem? Dos produtos? Não É do ser humano Que fez a manobra Cara A culpa sempre é do ser humano Sempre Do indivíduo Ser humano como indivíduo Não como humanidade Não como coletivo Indivíduo Tudo isso O pessoal está falando Que vão me cancelar Porque eu estou usando a beleza de Israel do boné Acredita nisso? Falaram que vão me cancelar Bom, eu tenho posicionamento bíblico Em relação a Israel A Bíblia é muito clara Em dizer que o povo eleito É o povo judeu O povo jailita Mas você estava falando Naquele dia Para as duas pessoas Sobre isso Você já viu Alguma pessoa Que se voltou Quando o judeu Que se deu bem Na história não tem O judeu sempre Tem apoio dos grandes Não tem 60 meses E o abenço de Deus Que é o mais importante O mundo se vota contra eles Rapaz, só o fato da Globo Fazer matéria Contra os judeus Só o fato da Globo Fazer isso, cara Cara, eu tenho comigo Um parâmetro De veracidade do assunto A Globo está apoiando o assunto? Está apoiando? Está promovendo? Então é mentira A Globo está combatendo o assunto? Está indo contra ele? Está fazendo matéria contra ele? Então é a verdade Simples assim O que a Globo apoia E diz que é verdade É mentira E o que ela combate Fala que é mentira É a verdade Pronto Antagonismo Isso que eu uso Para entender a Globo Então, cara Eu acho que você está Destino muita matéria da Globo Eu não vou defender 100% dos judeus Tem vários que são assim Mas eles não são Contra a paz mundial Eles são Contra a guerra em Israel É bem diferente Como eu disse Benjamin Netanyahu Se Israel baixar as armas Israel acaba Se o mundo árabe Baixar as armas A guerra acaba Simples assim Eles se defendem Ninguém deixa eles em paz lá Aí eu já falei Só que a defesa deles É o seguinte Jogou um misto em Israel Ele desenvolve dois, três De troco E aí o pessoal fala Que eles atacam com muita curiosidade Teve um presidente aí Que falou que o aerodrome de Israel Aquele sistema de proteção Antimísseo deles Ele tinha que fornecer Para a Palestina Para se defender Dos mísseis de Israel Dos mísseis Que a Palestina só recebe Porque manda primeiro em Israel É retaliação, gente Israel não ataca Ele não ataca Mas ele se defende Com ferocidade Com rigor De maneira exemplar Então Vê aí a guerra dos seus dias Pense se quiser A guerra dos seus dias aí Aquela guerra que Israel venceu Que os países vizinhos Todos iam atacar Israel Israel tinha uns Cinco caça velho Os tanques todos defasados E conseguiram Ganhar a guerra dos seus dias Por aí Depois você vê se é a mão de Deus Tem um vídeo da internet De um soldado israelense Falando Que Outros Pessoas de outros países Se converteram Porque quando iam atacar Israel Tinha uma mão branca Não deixava os mísseis passar O ataque passar Uma mão gigantesca branca Protegendo Deus Deus Pronto Então Mateus Cara Se você quer ser antissemita Seja Um dia A gente vai se encontrar Com Jesus Cristo Cada um de nós Vai se apresentar Presente Ele E você vai ser Vai dar conta De tudo aquilo Que você fez Tudo aquilo Que você fez em vida Você dará conta Eu, você, todos Aqui, o Dimas Até o Dimas Nós daremos conta De tudo aquilo Até do que você pensou E falou Tem que dar conta Por isso tem que abrir a boca Para falar só coisa boa Nório, Netão Quando aparecer nos vídeos De frenagem Negrenagem e câmbio Seria interessante Fazer um vídeo Para nos mostrar O que é frenagem Porque não se trata De gambiar Nório, seguinte Eu não devo Isso eu já fiz Eu acho que eu já fiz Câmbio de bandeirantes Principalmente agora Que estamos Sem peça original E sem peça De validade Para revisar câmbio Quando a gente revisa O câmbio de bandeirantes A gente já manda Fizer desculpa Para não ficar Escapando marcha É um recurso Que existe Quando a peça Ou não é boa Ou quando está a desgastar É original E está desgastado Não tem o passe No disco Não tem o passe Que dá no disco Que a gente acabou De falar ali Então Se você tem um câmbio Manual De um caminhonete E o câmbio está Escapando De determinada marcha É melhor você Frezar Engrenagem original Do que colocar Uma nova paralela Que inclusive Uma nova paralela Pode ficar escapando Eu falei isso Num vídeo Que a Hilux Turbo A primeira dela Com o tempo Ela começa a escapar A primeira Isso é uma febrinha Mas acaba assim Escapa assim 20 anos depois Está escapando Então a gente faz O que? Numa situação Como é A gente tira o câmbio Fora Desmonta Revisa Freza Essas marchas Dá um passe Nelas Que é um passe Ali Na onde Faz o Lingar do câmbio E monta novamente Entendeu? Mas assim que tiver Uma oportunidade De fazer um treino de câmbio Eu faço Mas eu acho Que eu fiz já Eu acho Que eu fiz Procura aí Dá um pensar Se inscreve lá no canal Do canal aí Filho de câmbio E vê o que parece Câmbio manual Muito bem Senhoras e senhores São exatamente 16 horas e 5 minutos Famoso 6 horas da tarde De uma segunda-feira E após Todo esse canseiro Que você viu o Mig Fazendo Ufa E que Você queria saber Como ficou o martelo Que ele preparou Esse vídeo inteiro Não queria Então veja aí Como ficou o martelo Olha aí Gostaram do serviço Do perito Mig Martelo de ferro Martelo de alumínio Do Thor É um martelo De prata Martelo de prata De ferro De alumínio De adamante Do Wolverine É Explica Para os gays Explica É Vibranium Vibranium Explica aí Para os combatentes Como é que você Trabalhou aí Eu usei Assim Vários produtos Usar isso aqui Para tirar aquelas Manchas lá Que tinham lá Meio amarela Usar essa tinta Usar isso aqui também Para fazer a mão Daí assim Cortar Fala assim Esse é o serviço Top Gun Esse é o serviço Top Gun E vou resumir Com duas palavras Parabéns Olimar A do meu pai Está corrigido No pedal de freio Já lubrifiquei Nada Ali tem alguma bucha Ele fez isso Num vídeo De modelo garboso Como melhorar A potência Da ralufa Modelo garboso Procura no canal Tem esse vídeo Sensacional aí Olimar Sim Você tem que desmontar Toda pedaleira ali Tem uma bucha lá Se possível Peça a bucha Na concessionária Primeiro Coloca uma nova Lubrificada Beleza Mas tem uma bucha Se você ficar mandando Spray por fora Não vai adiantar Tira a pedaleira Fora E lubrifica Eu já mostrei Isso nos vídeos Do modelo garboso Que a gente revisa aqui Beleza Falando em modelo garboso Para alegria e felicidade Do Chico Bigode Vai vir o modelo garboso Do Bastin Novamente de volta O 4 dele Está vindo aí Para fazer Uma revitalização E quando o cabineiro chegar Eu conto mais detalhes Dela Que ela infelizmente Sofreu um incidente Permanente E aí Por isso Vai mandar para cá De novo E aí Eu vou fazer o seguinte Vamos mexer nela E vocês vão ficar sabendo Em breve Viu Viu Chico Bigode Chico Bigode Está em abstinência De vídeo De modelo garboso Viu Chico Bigode Vem de lá Para cá Ninguém vem Porque Fala Oh É muito Longe Como assim Todo mundo vai Deve ser mentira É muito longe Vem daqui De sinopse Todo mundo vem aqui Todo mundo Vem de longe É Vem de longe Aí está vendo Você que fala Que é longe Para treinar o carro Aqui Olha a cara Que Bigode Olha a sua cara Aí Você falando Como é que é Amiga a cara Que é longe Está longe Vai Oxê Ah Eu disse Hoje é mentira Como assim Eu não vou ir não Vai Não vou ir aqui Na piscina Que tem Sim Está vendo Olha a cara Que você vai Quando você Nossa É tão legal Lá Eu não vou Essa cara Aí Você com essa cara De 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 Que que é Hoje Tiago Tavares Por que Abrir Meu diferencial Dianteiro E ao Afogar O bujão Deve ser afrouxado De entrada Vaz o óleo Por lá Significa que ele está No nível Assim Mas qual a tonalidade Desse óleo Para não me preocupar Tiago Primeira coisa Cara Que bujão Você soltou Certo O de cima O nível Já ensinei A ideia Eu ensinei Você perguntou O nível De qualquer Diferencial A casa De câmbio É O bujão De cima Cara Só vai 2 litros Ali Tira o óleo Coloca novo Vai 2 litros 3 litros No máximo Tem um diferença Vai mais um pouquinho Mais 3 litros Coloca o óleo Novo Cara Tá limpo Ainda bem Criatura Ainda bem Troca Põe novo Não tem respeito Coloca o óleo Novo Solta o bujão Debaixo Não é uma mecânica Fazer isso Vai entrar debaixo Que a minha net Se quiser entrar Prepara para a nossa horada Que você vai levar A tarde para a tropa Porque está sujando A garagem de óleo Solta o bujão Debaixo Solta o de cima Drenou o óleo Lava os dois bujão Olha se tem imã Se tiver imã No bujão Limpa ele Quando você diz Malha E o imã Geralmente vai Embaixo O bujão Que tem imã Vai embaixo Se os dois Se tiver imã Vai em qualquer lado Vai embaixo Que eu já peguei Que a minha net Que só tem imã Nenhum dos bujão E colocar lá em cima Não O que tem imã Vai embaixo E o sem imã Obviamente vai em cima Você abastece o diferencial Até que chegue no nível De cima Aí ele vai escorrer um pouquinho Você olha lá dentro Que ela tem no celular Ali e tal Dali e fecha E ok Beleza Então cara Já troca O óleo Mas o nível É no bujão De cima Beleza E pela E pelo Pela pergunta De tonalidade Que você me fez Me indica Que sua ideia Tá sujo E com tonalidade Tonalidade estranha E eu já aconselho Você a trocar logo Esse óleo E fazer uma troca Geral De lubrificação Se for um sinal Vem aqui Que a gente faz Pra você Na moral Né mig Tem que vir aqui Senão você vai ficar Aquela cara De vizinha desnambada Como é que é mig Ah e também Como você falou Aí na primeira fala Você fala assim Ainda bem Ainda bem Um homem fala É assim Pô mas tá Tá limpo o óleo É Eu tô limpo o óleo Eu vou trocar por quê Vou trocar por quê Aí eu falo assim Pô é muito grande Não foi não Então Até o mig Entendeu Você tirou um óleo Diferencial Senhora e senhora Você tá com Quarenta mil quilômetros Mas tá limpo Graças a Deus Sua diferencial Tá perfeito Tem o câmbio Dessa tritói Que tá aqui na minha frente Vocês viram aí Daquele vídeo do Palio A gente revisou o câmbio dela Nunca tocou o óleo O câmbio Estragou o câmbio de 10 Até que não estragou Mas tava estranho Ele falou pra nós Com o câmbio e tudo Agora ele dá um talento o câmbio Então gente Óleo de transmissão Direção Transmissão Cinquenta mil quilômetros Câmbio automático A primeira é de zero a oitenta A partir daí Com cinquenta Você vai longe Acabou Tá ficando pra trás Esse discurso Borístico aí De Boris Bundes Que não se troca o óleo de câmbio Isso é coitido maluco E a nossa resposta foi a mesma Não se troca o óleo Do câmbio manual Do seu carro Aliás De carro nenhum E desta maneira Nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão Ao encarregado do seu Luiz E ao perito MIG Pintor Ah é O pessoal tava perguntando De vocês MIG Cadê o MIG Cadê o MIG Que não tava aparecendo Eu falei Ele tava de folga Agora tá aí Engarrado na areia Trabalhando hoje Eu falei Vamos trabalhar Tem que trabalhar hoje Ali Olha aqui Esse aqui É um monstruo Saco Mosca Humano Então vocês viram Esse desenho Vocês viram Ele sendo pintado hoje Então quem quiser O caderno de pintura Do MIG Vamos fazer um leilão Do seu caderno Ou você vai guardar Vamos fazer um leilão Vamos fazer um leilão Vamos Quanto você quer Do seu caderno Ah quanto que eu quero Quanto que o monstro Eu queria Hum Vê quanto que vale Quem quiser umas pinturas Estalho do MIG Dá o lance Dá o lance aí Nos comentários aí Que a gente vê Ele vai encher De pintura o caderno Quando ele vai encher A gente no próximo Só mostra tudo E vocês vêem Quanto vale Já pensou o MIG Vira um pintor famoso E esse caderno aqui Vale milhões de dólares No futuro Já pensou nisso? Já pensou o MIG Você vira um grande pintor Renovado Então me fala Olha O caderno do MIG Vale quanto? Pintor do MIG Cada folha De um desenho Vai valer Cinco mil reais Em euros O caderno disse De ser negociado em euros Cinco mil euros E a última página Vai ser a melhor página Então a última página Vai custar Cinco milhões 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 De oito milhões De sete milhões De dez milhões De dinheiros Nós já falamos que acabou? Já Vai acabar Vamos ter que ir lá E vamos ser raios Agora para o MIG No Netão Caratinho Luiz Bem-vindo Senhor e senhores Muito obrigado Marcelino Rádio Patrão dele Estão aí Pessoas Demais Pessoas Demais Gente 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 como a gente Apesar Gente simpático Já estou com o almoço Goiano Combinado lá no Goiás Quando eu passar por lá Vou lá na casa dele Sensacional Gente Que eu vou falar para vocês Impressionante esse canal E como eu disse para vocês O prestígio Que vocês Dão para a Agua Automecânica Carregado por quatro Em nome de Jesus A gente vai devolver Em forma de qualidade De manutenção automotiva Vocês viram a qualidade Dessa turbina Você viram Do câmbio Tudo Tudo Então Muito obrigado A todos vocês Cada um de vocês Que se esforçam E não ficar com Cara de bezerro desmamado Fala que é longe Para vir Gente Dá para vir Eu sei Falando sério Agora Não estou desfazendo Da sua vida Com certeza Você às vezes Não tem o tempo Abre de vim Mas procure Você deve ter uma férias Vencida Deve ter Dá uma descansada Vem com o seu Mato Grosso Você para uma semana Para ficar com a gente Aqui E vamos agarrar na orelha Beleza Mas dá para vir Já tem inscrito Nós de Roraima Que veio fazer visão aqui Então não tem mais Nenhum lugar longe Desse país Não tem Dá para vir Beleza Certamente que sim Vou te arrair Agua Automecânica 4x4 Respeito com você Respeito com sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abraço E para fazer a galera Do Contra Morder as costas Vamos ver o seguinte Além do meu boné Com a bandeira de Israel Tem aqui a minha mochila Também Com a bandeira de Israel E com a bandeira do Japão Olha que beleza Gostava da minha mochila Style Militar Para carregar o notebook Entendeu Levar para casa Trazer Então Senhoras e senhores A bandeira do Japão Por quê? Porque as camionetes Que a gente ama tanto Vieram desse país Não é mesmo Israel O povo santo Netão Cadê a bandeira do Brasil Netão Eu comprei a bandeira do Brasil Vou trocar É pet de velcro Tem a bandeira do Brasil Do Estados Unidos Tem tudo Tá Para a gente vir trocando Beleza E mais Dois capitais Que eu quero conhecer No mundo Tóquio E Jerusalém Netão Capitais É Tel Aviv Não Tel Aviv É o centro financeiro Israel A capital é Jerusalém E do Japão Obviamente é Tóquio Beleza Claro E na sede da Toyota Se der tempo A gente joga um ovo Lá na sede da Mitsubishi Né Dimas É verdade Não Tô brincando Tô brincando Só um né Não sei que é muito Ah jogar só um ovo Não sei que é muito É Então Ó Dinho Mas o Mig falou Vou jogar só um ovo Tá E para finalizar o vídeo A gente vai terminar Com a dança Da pintura do Mig Como é que é a dança da pintura Tão 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 555.895 Vou repetir 555.895 É, você achou que eu esqueci de mostrar a quilometragem, né? Não, Zé Felizinho 550 mil Na verdade, 650 mil, 555 Marcelino, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui Ele falou assim, né? Essa caminhonete está marcando 550 mil Mas ela tem 650 mil Era do meu irmão Ele botou à venda ela com 230 mil O garagista, por conta, baixou 100 mil Porque ela era muito boa na época Só de acessórios, senhores e senhores Como eu disse durante o vídeo Essa caminhonete possui por volta de 50 mil em valor corrigido Então, muito boa Se com 650 mil Está desse estado Olha o motor funcionando Olha a melodia Olha não Escuta a melodia É uma sinfonia de anjos Então, senhores e senhores Quando eu disse pra você durante o vídeo Que estava abismado É isso Mais de meio milhão de quilômetros A caminhonete está integrada Dona é dona, né, senhores e senhores? Dona é dona Acho que eu tinha esquecido, né, Zé Felizinho? Ha, 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 ha Transcrição e Legendas por Quintena Coelho